invade, 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 vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra invadir, vamo, 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 vamo vamo Vem, 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 vem. Vai invadir, vai invadir, vai invadir. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai com os caras. Olha lá, olha lá, olha lá Vão embora, vão embora, vão embora Chega, chega, chega Eu quero ouvir o divertido da galera Vem, 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 vem É, 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 é 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 É, 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 é Eu vou tocar mais uma, eu vou tocar mais uma, mais uma, mais uma O gritinho da galera Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver 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 Eu quero ver, eu quero ver 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 Eu quero ver